o butterfly hilo já teve mais uma listagem muito importante está com mais de 30 bnb já vendido e hoje já estará falando um pouco mais sobre o quanto esse projeto pode ser promissor aí a longo prazo E aí E aí E aí e fala gauchada para lá de bagual para lá de especial gaúcho falou prometeu aí quando tivesse alguma listagem ou novidade sobre a butterfly no a gente ia estar trazendo aqui em primeira mão para todos vocês mas antes de estar falando um pouco mais sobre esse grande projeto eu peço que vocês veem o canal gaúcho prende o dedo like se inscreva no canal é apenas um minutinho para você estar fazendo parte da melhor comunidade da web3 a gente tem aqui a butterfly no meme token diferenciado já foi lançado lá na pincel já vendeu mais de 33 bnb e está aí a todo vapor segunda equipe é um projeto muito promissor que pode estar vindo aí para mudar o mercado aí da web3 ele é um projeto diferente aqui diferenciado né são diversos benefícios no futuro terá sua propriedade onde vocês vão poder estar botando aqui o token steak acompanhando aí o desenvolver do projeto temos aqui uma coleção de nft que você já pode estar adquirindo temos adapt deles aqui tudo certinho no futuro que provavelmente vai estar saindo o steak a gente vai estar sempre acompanhando aqui e trazendo as novidades para vocês temos aqui o Twitter deles também já aconteceu aqui uma listagem aqui no Twitter na boletimete quer e outra listagem que muito interessante também então projeto está com tudo a gente está seguindo eles aqui está sempre acompanhando vamos estar vendo qual vai ser o andamento aí desse projeto sempre falo para vocês não é dica de investimento é apenas conteúdo e informativo temos aqui muitos investidores que está investindo em projeto e aqui a gente tem né a boletimete quer que já está listado tranquilamente faltando aqui dois dias praticamente para estar acabando a prevenda e eu gostaria de estar trabalhando trazendo um pouco mais aqui sobre essa listagem da boletimete cap e também estou aqui na comércio prime temos uma listagem aqui né que mostra sobre como vai estar funcionando o projeto temos tudo aqui né do dia do lançamento vai estar mostrando aqui também né pessoal o gráfico e quando lançar vocês já vão conseguir estar negociando lá na pocoin ou na pancake swap ele está aqui com a a sua pré-venda já liberada com mais de 33 bnb já vendido e pode ser um projeto muito promissor ele está aqui no top 6 no trend aqui né da pincel trazendo aqui então mais relevância para o projeto ressaltando que ele tem que quem se tem auditoria e tem o safu não permitindo aí naqueles roubem todo mundo então consequentemente vai ter o lançamento vocês tem que estar ciente aí que o projeto pode estar perdendo valorização até mesmo aí porque os holders vão estar vendendo estou no seu lucro mas isso é praticamente impossível esse projeto estar dando aqui temos aqui ele tem marketplace de nfc fórum a sua própria sua e seu próprio estei listagem aqui em ter um exchange a ds então gente muita coisa interessante ressaltando aqui que ele tem um boi beck de 20 por cento então tudo que eles arrecadaram aqui na pincel 20 por cento aqui será diretamente para boi beck atualmente a gente tem que 6 bnb para estar comprando recomprando no gráfico para não estar deixando esse gráfico cair aqui aqui no telegram são diversas notícias inclusive que isso pode estar olhando né apreciei o que esse tudo certinho temos aqui os grupos é de novidades o twitter e aqui ir um exchange list em que eles querem estar listando na bairro seguir que eu na max na coi uma dessas aqui eles querem estar trazendo logo após o seu lançamento então a gente vai estar acompanhando o projeto para ver se vocês realmente eles vão estar trazendo essas listagens eu sempre falo para vocês vem aqui no telegram no twitter acompanha as redes sociais que é o melhor lugar para você estar sanando as dúvidas em relação ao projeto aí para todos vocês então um vídeozinho bem rápido aí falando sobre a butterfly e no projeto aqui diferenciado gostaria de estar trazendo aqui para vocês falando um pouco mais que falta apenas dois dias para o termo da prevenda quem quiser estar aproveitando aqui estar se posicionando no projeto ainda tem oportunidade queria agradecer todos vocês desejar um grande um mega um forte abraço uma ótima semana e até a próxima e aí e e e e e e e